Senhoras e senhores que estão acompanhando a sessão desse momento, lembrem que o governo de Jair Bolsonaro não começou com uma renda de 200 reais para enfrentar a pandemia. Ele começou exatamente nessa medida provisória, querendo que as pessoas não tivessem acesso a absolutamente nada. Foi essa medida que garantia a suspensão do contrato de trabalho sem pagamento para os trabalhadores brasileiros, depois que foram os 200 reais. Só que em um dos artigos você tira da negociação coletiva para uma negociação de natureza individual entre patrão e trabalhador. Isso não é uma negociação, isso é uma imposição das medidas que aquele que tem mais força na relação capital-trabalho vai conseguir num primeiro momento impor. Então é exatamente por esse motivo que o pessoal não quer votar essa matéria, quer que ela seja retirada de pauta, porque ela atinge diretamente o direito de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país.